Aqui é o Rodrigo, começando mais um Cultbook em Revista, com as principais notícias do mundo, dos livros, da cultura, ou as principais notícias do mundo mesmo. Aliás, em 2016, o que não faltou foi notícia estranha. Até o Palmeiras foi campeão brasileiro. Mas no último mês tivemos notícias que também foram ruim pra todo mundo, até pros palmeirenses. Mas o título do Palmeiras também não é tão ruim assim. Pelo menos eles vão ficar felizes. E claro, entre as piores notícias do mundo do último mês está a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, que com certeza vão render muitos e muitos livros pra humanidade tentando explicar o que aconteceu. Mas eu não vou me estender aqui sobre esse tema, porque já tem vídeos sobre isso no canal. E o último mês continuou trazendo notícias que mexeram com o mundo inteiro. O último grande líder do século XX, o cubano Fidel Castro, morreu aos 90 anos. E sobre a morte de Fidel Castro eu achei e cavoquei aqui em um instante e me lembrei desse livro aqui, que é um livro-reportagem do Fernando Moraes. Que esse aqui especificamente eu encontrei num cerro, no centro de São Paulo, por apenas R$10. Essa é uma edição de 1983, que tá ó, inteirinha. E pra quem quiser saber mais sobre Cuba, é um livro bacana. O Fernando Moraes foi como repórter lá em Cuba em 1976 e registrou algumas coisas boas e outras coisas nada boas no regime de Fidel Castro. É sempre bom uma leitura pra gente não ficar naquela coisa de bonzinho e malzinho que acaba tomando conta do nosso Facebook e enche o saco. E como uma notícia puxa a outra, por falar em discussões políticas de Facebook e de WhatsApp, em novembro o dicionário Oxford revelou que a palavra do ano de 2016 pra eles é a pós-verdade, que vem do inglês post-truth. Pra explicar o que significa essa palavra, o pessoal lá de Oxford usou a seguinte citação. Na real, pós-verdade é uma palavra que explicaria como nas discussões, principalmente nas discussões políticas, as pessoas acreditam mais naquilo que elas sentem do que nos fatos. E essa é uma das coisas que explicam o número imenso de notícias falsas que circularam, principalmente no Facebook e no WhatsApp. Todo mundo deve ter recebido uma notícia falsa de um site bizarro, que as pessoas compartilham como se fossem verdade, mesmo notícias que não fazem o menor sentido. E o pior é que tem muita gente se convencendo a votar em alguém ou a odiar alguém por causa dessas notícias falsas. Vivemos a era da pós-verdade, que nem é uma palavra tão nova assim. O primeiro registro dela é datado de 1992, num artigo da revista The Nation. Mas calma, há notícias boas também, principalmente pra quem é fã de Walt Disney, ou mais especificamente dos desenhos animados do Walt Disney. Isso por causa do lançamento de um livro que promete ser a obra mais completa já criada sobre o universo Disney. Entre tanta coisa que vai ter nesse livro, estão cerca de 1.500 imagens que vão mostrar os longos processos de criação de personagens clássicos como Breca de Neve e os Sete Anões, Dumbo, Cinderela e Adango e o Vagabundo. E tem uma outra boa notícia também que tem a ver com a escritora inglesa J.K. Rowling. Mas calma, não é o lançamento de um novo livro do Harry Potter. Mas o que aconteceu não deixa de ser uma história muito bacana. Talvez até um conto de fadas pra uma criança cria de sete anos chamada Banna Alabeck. Tudo começou quando a mãe dessa criança mandou um tweet pro perfil da Rowling perguntando como é que ela fazia pra ter acesso à obra do Harry Potter lá no seu país, a cria. Ela mora na cidade de Alepo, que como muita gente deve saber, vive há anos numa guerra horrorosa. E alguém da equipe da escritora teve a boa ideia de mandar toda a coleção do Harry Potter num e-book pra menininha. Essa menininha síria, a Banna, diz que lê pra esquecer a guerra. E claro, agradeceu o presente da escritora inglesa. E agora é hora de falar dos lançamentos dos clássicos do último mês. Na categoria clássica do rock, houve o lançamento da autobiografia da lenda, da deusa, da palazapena do rock brazuca, Senhora Divindade Ritali, que eu aqui devidamente já li, e com certeza em breve teremos vídeo no canal também. A sua autobiografia saiu pela Globo Livros, e embora eu vá fazer o vídeo aqui no canal, eu não perco o tempo em indicar essa leitura pra quem gosta de conhecer mais sobre o cenário do rock nacional. Afinal de contas, estamos falando do principal nome feminino do rock brasileiro, e também pra quem gosta de ver histórias do malacobaco. Nunca é demais lembrar que, além da maior roqueira do Brasil, Itali também é corintiana. Também foi anunciada uma nova edição com textos inéditos de Ariano Suassuna, um escritor que criou o clássico Alto da Compadecida. Outro lançamento, especialmente realizado para o dezembro, fim do ano, Natal, é da escritora Adélia Prado. O livro vai ser lançado pela editora Gulliver, lá de Minas Gerais, e vai trazer uma história de Natal escrita por Adélia Prado, Cantigas dos Meninos Pastores. Também tem lançamento de uma nova tradução de um dos maiores escritores norte-americanos da atualidade, o senhor Philip Roth, que há anos e anos vem sendo cotado pra receber o Prêmio Nobel, inclusive. Agora, como você sabe, este ano o Nobel ficou com o Bob Dylan, que também já disse que não vai lá receber o prêmio, mas parece que ele vai, pelo menos, fazer um show em Estocolmo. Por enquanto é isso. Essas são as notícias do último mês que eu separei pra vocês. Eu vou ficando por aqui. E não deixem de se inscrever no canal pra receber as próximas notícias. Se não tem conta no YouTube, faça uma conta no YouTube e se inscreva no canal, que além dos grandes clássicos da literatura, traz também as grandes novidades pra quem gosta de ler coisa boa. Valeu e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho